Hugo Gustavo Santos, ele vem de queda, ele vem da cidade de Casagrande, é o grande mineiro de Casagrande, vai no touro, o herói, a boiada é do André de Mogi. A todos que estão na festa, tá tudo certo, ele fala alguma coisa aos companheiros, o touro do André de Mogi não dá condições. Vai ajeitando, sentou na corda, pediu a porteira, vai buscar, vai vir na mão, roda na direita, tem um cavalo de pau, que touro nicho! Hugo Gustavo Santos, Hugo é o atual campeão do Radar no ano de 2022, mas hoje o Hugo está enfrentando os melhores touros do plantel do Serginho. Volta de novo pra mim, Mario, olha como é que o touro fica praticamente na vertical, dá uma olhada, que saída forte, o touro que pula lá dentro da casinha, gira pulando, olha como é que ele baixa a cabeça e o coice, agora ó, olha que touro bom demais, é máquina de pulos da companhia do Serginho de Mogi, é touro herói na pista de Santa Cruz do Rio Pardo. Campeão do CRP, o Inson Henrique, tá montando muito, campeão do CRP 2019, touro herói do André de Mogi. Esse touro tem duas saídas dentro do campeonato, nas duas ele derrotou seu oponente, sendo avaliado na casa de 45 pontos. Na noite de sexta-feira, esse touro teve uma exibição fantástica, recebendo uma nota de 45,75, touro complicado pro campeão do CRP. É com amor, se a sua estrela brilhar, vamos juntinho agora, garoto, deixa eu rodar, gira, ia, ia, foi embora, Rogério Faitio, de ação, foi tudo embora, turudurudimor. Ô Ricardo, eu costumo dizer o seguinte, tem cowboy que cai do touro, e tem touro que derruba o competidor. É diferente, esse touro com certeza derrotou o Inson Henrique. Máquina de pulos do André de Mogi, veja o movimento que esse touro faz, a força com que ele vai bater as patas traseiras no chão, e que aquele movimento, ele vai tentando tirar o competidor da corda, entra girando, o Inson entra pra dentro dele, é um movimento perfeito. Veja que a hora que ele vai batendo no chão, ele vai conseguindo colocar o campeão do CRP na lateral, joga ele pra fora da roda, infelizmente nota zero pro Inson, excelente exibição do touro herói da companhia André de Mogi. Inson Henrique